Música Muito bem meus irmãos, a paz do Senhor Eu queria falar um pouco sobre a escola dominical Veja bem, nós estamos fazendo tudo para você não perder a escola Mesmo assim você tem perdido Olha só, primeiro, a nossa igreja não tem um culto do mês de semana Tem um culto de ensino bíblico, por exemplo Nós temos o MEC das mulheres, o DDC dos casais Agora vai começar um GESEL Mas esses lugares não tem estudo É uma palavra, inspirativo, uma oração Nós colocamos no domingo à tarde para você dormir domingo de manhã Dormir bem, acordar bem, descansar bem Mais seis e meia, quando está na igreja, gente Faz um esforço aí, sai um pouquinho mais cedo Para você conhecer a palavra de Deus, a resistir A Bíblia, discutir os assuntos Depois de dez minutos, começa o culto Um pacote, um perto do outro, para não atrapalhar você Ou seja, nós estamos fazendo tudo para você ficar acomodado Mas mesmo assim você não tem vindo Faz uma força, vem aí A escola dominical é uma bênção para a vida cristã Para a sua profundidade com a palavra de Deus Você precisa crescer É o nosso projeto Deus Mais Eu conto com você Não se esqueça Goiás de Ana Campinas Um lugar para a gente sonhar de novo